Que o Eterno possa nos abençoar, nós já oramos, né, os nossos irmãos na internet, que o Eterno seja com vocês, sejam aqueles que estão nos ouvindo de forma online, sejam aqueles que nos ouvirão mais à frente, que o Eterno possa cobrir-los com entendimento, com paz, e que vocês sejam grandemente abençoados pela palavra do Eterno. Hoje nós estamos estudando uma porção especial da Torá, que é a leitura que nós fazemos da festa de Sukkot. Sukkot em hebraico significa cabana. É uma festa muito linda, muito importante, muito profética, eu acho que de todas as festividades, ela tem dentro da concepção espiritual, profética, dentro da festa, é muito profunda, é muito grande. Então essa festa fala muito sobre a vinda do nosso machia, creio eu, né? Porque nós temos peça falando sobre libertação, nós temos peça falando sobre libertação, sobre redenção, né, também. E nós temos a festa de Shavuot falando sobre aliança, sobre santidade, onde foi dada a entrega da Torá. E nós temos Sukkot falando sobre cabana, sobre morada, sobre uma morada que a nossa que vivemos não é a verdadeira, mas que nós almejamos uma morada espiritual. E logo no oitavo dia, no último dia da festa de Sukkot, é o grande dia da festividade, o grande dia da festividade. O oitavo dia, no contexto da Torá, o sétimo dia fala de algo completo. O oitavo dia é aquilo que transcende ao mundo físico, ele adentra para o mundo espiritual. Por isso que no oitavo dia uma criança circuncidada, né, faz a brita milah. Por isso no oitavo dia foi consagrado o Mishkan, o tabernáculo. Então, creio eu, Francisco, que quando o pastor José estava aqui falando do oitavo dia, que é algo profético sobre a vinda do Mashiach, tem tudo a ver. Fala sobre o nosso Mashiach. Fala sobre a sua vinda, onde nós estaremos vivendo a eternidade com Hashem, e o nosso Mashiach reinando de Jerusalém, né. Então, é uma festa muito profética, eu creio que ela fala muito aos nossos corações, e que o eterno possa cobri-los com toda a paz, com toda a alegria que esse dia tem nos proporcionado. Se você for ali fora, você verá a nossa Sukkot, ela está com o teto revestido da nossa videira, repleta de frutas, repleta de cachos de uvas. Que coisa mais linda está a nossa videira. Tem aproximadamente 100 cachos de uva, numa videira que há dois anos e meio atrás, há praticamente três anos atrás, ela estava toda morta, seca, sem nenhum fruto, sem nenhuma folha. No primeiro ano ela deu só folhagem, no segundo ano já veio alguns cachos pequenos de uvas, deu aproximadamente uns cinco a dez cachos, no máximo, e neste ano deu mais de 100 frutos. Que seja isso um reflexo de nossas vidas, né. Que seja um sinal profético, que com o avançar da nossa vida espiritual, não estou falando só como congregação, estou falando da vida familiar de vocês, da nossa vida individual, que o eterno possa fazer cada um de nós acolher esses frutos maravilhosos, e assim nós possamos apresentar a eles. Irmãos, deixa eu contar um pouquinho da história, como que é feito nesse período dentro da nação de Israel, dentro das sinagogas. Hoje todas as sinagogas, nesse shabat, estão orando, estão lendo o texto de Levítico, capítulo 22, até o final do capítulo 23. Por que Levítico? Porque nesse capítulo fala sobre as festividades, sobre o shabat, sobre o cicote, sobre a bicurinha, a festa dos primeiros frutos, fala sobre Yom Kippur, sobre Rosh Hashanah, todas as festividades englobam o capítulo 23, e também números 29, que também fala das festividades. Então, em todas as sinagogas, nós saímos da cronologia, da porção da Torá, que nós lemos a cada shabat, iniciando em Gênesis, indo até Deuteronômio, e assim a gente sai dessa ordem, e por causa da festa de Sukkot, estamos lendo uma porção especial da festa de Sukkot, da festa de Tabernáculo. Logo depois desse shabat, no dia posterior, celebra Sinhá Torá. Sinhá quer dizer alegria, Torá todos nós conhecemos, a alegria da Torá, onde no dia de Sinhá Torá, leia-se o último livro da porção, a última porção do livro de Deuteronômio, eu esqueci o nome da paraxá. Olha a última aí, só você passar a sua Bíblia, o livro de Deuteronômio, vai estar o nome, eu esqueci. É 54. Vesot Habraha, deve ser, né? Essa é a benção, isso mesmo. Vesot Habraha é a benção que Jacó dá, que Jacó, que Moisés dá à nação de Israel. E assim se encerra o ciclo de estudo da Torá e volta ao ciclo novamente. Quando nós estudamos a Torá, não existe um fechamento do ciclo. Ele dá uma continuidade. A gente volta para o livro de Gênesis e iniciamos o estudo novamente. É um recomeço. É uma nova oportunidade. Cada shabat é uma nova oportunidade de sermos melhores, de nos aperfeiçoar diante do Eterno. Então eu convido a você, que talvez você não tenha muito costume de ler a Palavra do Eterno, que você comece junto com o estudo da Torá e iniciar o seu estudo. Você vai ver como é maravilhoso estudar a Palavra do Eterno. Comece estudando de Gênesis. Então no próximo shabat, já venha com a poção estudada, já estude em casa, já faça a leitura. Ora ao Eterno para que te abençoe. Tem uma oração de Davi no Salmo 119. Eu só esqueci o verso, porque o Salmo 19 tem muitos versos, né? Deve estar até o verso 20, deve estar esse texto. Que Davi fala assim, Senhor, desvenda os meus olhos para... 18? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua Torá. Que essa seja a nossa oração. E eu falo que quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho não se iniciou em Mateus. O Evangelho está dentro da Torá. Quando nós falamos do Evangelho, a Torá não se encerra em Devarim, em Deuteronômio. Ela está dentro dos livros dos Evangelhos. Yeshua ensinou a Torá, então ele falou da Torá. Yeshua, quando falava dele, apresentava a Torá, porque a Torá tem o Evangelho. Então, estude a palavra do Eterno e que o Eterno seja contigo. Não tem melhor professor do que o Ruach Kodesh para nos ensinar e para nos fortalecer. Se você, para eu não me esquecer, se você for lá na nossa videira, você verá também lá os... os nossos cachos de uva, Ricardo, separado com a fitinha. Foi só um simbolismo dentro de todo o sistema agrícola, toda a terra que tinha um plantio no território de Israel. Os primeiros frutos da primavera eram separados para que fossem levados na festa de Shavuot, até a festa de Hanukkah, se levavam os primeiros frutos, chamados de bicurim. Eram separados pela fitinha vermelha. Ninguém poderia encostar, pegar aquele fruto para comer. Nem o dono da terra, nem o estrangeiro, nem o ófano, a viúva. Aquele fruto era para Hashem. Então, nós separamos ali o primeiro fruto para apresentar do antes do Eterno quando ele estiver mais maduro. Que nós sejamos esses primeiros frutos, assim como Yeshua é a nossa primícia, que sejamos juntamente com ele. E existem promessas bíblicas acerca dessas primícias que nós somos e que nos apresentemos como algo agradável diante do nosso Eterno Criador. Então, o judeu, dentro da sinagoga, nessa semana, faz a sinhar a Torá, que é a alegria da Torá. Se reúne nas sinagogas, ou nas casas, ou nas ruas, e vão para a rua dançando com a Torá, se alegrando com a Torá. Devido a uma questão logística, nós não conseguiremos fazer isso aqui na congregação durante a semana. Mas eu convido o pastor Zé aos músicos para que no próximo Shabat, nós estejamos aqui de manhã, aí nós fazemos um momento de muita alegria aqui no serviço da Torá. Vamos ler a última poção do Deuteronômio e logo depois nós iniciamos com o livro de Bereshit. Combinado assim? Então, assim, no próximo Shabat, por uma questão de logística, a gente não consegue estar aqui durante a semana, mas durante o próximo Shabat, todos estejam aqui e sejam grandemente abençoados. Hoje nós temos poucas pessoas, porque hoje à tarde nós temos a festa de sucote, vamos dar continuidade à festividade, teremos as nossas crianças louvando o Eterno, teremos as nossas danças, as nossas músicas. Então, a maioria das pessoas deixaram para vir à noite, que você venha estar conosco e que seja abençoado e que nos alegremos neste dia de sucote. Tá bom? Agora nós vamos começar o nosso estudo, de fato. Levítico capítulo 23, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou ler aproximadamente quatro textos com vocês, que diz assim, está até ali, se você quiser acompanhar. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, falou aos filhos de Israel, dizendo, ao quinze dias deste mês, sétimo será a festa de sucote, dos tabernáculos. O Senhor, por sete dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. Sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao oitavo dia, Xemini, tereis santa convocação, santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor, dia de proibição, e nenhum trabalho civil fareis. Irmãos, só para eu fazer, eu não vou falar acerca da festividade, eu quero falar sobre um pouco da história da nação de Israel, para que você compreenda que a história da nação de Israel faz parte da tua história espiritual, e eu acho que esse tema é muito importante. Nós estamos num dia muito difícil, não somente a nossa nação, mas também a humanidade. Irmãos, quando vocês estudam, seja dentro do judaísmo messiânico, ou seja fora do judaísmo messiânico, os dias que antecedem a vinda do machia, são dias de grandes tribulações. Ambos concordam. Dias de grandes tribulações, onde a decadência, a palavra do eterno, ele cada vez mais vai se concretizando na humanidade. Isso não impede, isso não impede, que eu e você nos esforcemos para que essa humanidade seja melhor. Pelo contrário, isso dá a nós um senso de responsabilidade, que nós precisamos exercer cada vez mais o lado do bem. Estabelecer a palavra do eterno, não tira a nossa responsabilidade, mas existem diversas profecias bíblicas, que falam que o período que antecede a vinda do machia, se bem que são mais conceitos rabínicos, mas Yeshua também falou sobre isso, que seria dias difíceis, são dias onde a decadência da palavra do eterno vai estar cada vez mais estabelecida na humanidade. Por mais que eu tenha a minha convicção política, e eu tenho e a expresso nos locais onde eu acho adequado fazê-las, seja nas redes sociais, seja compartilhando com as pessoas que questionam, mas a minha esperança está exclusivamente em Hashem, e independente das coisas que ocorram, nós continuaremos a caminhar e a orar pela nossa nação, e pedir o eterno para que nos abençoe grandemente. Essa é a minha confiança, mas isso não tira de mim a responsabilidade de exercer com muito a responsabilidade a minha cidadania, o meu direito de democracia, as pessoas religiosas falam assim, eu sou a favor da teocracia, Deus estabelecendo a sua vontade, eu também, mas por enquanto Deus deu ao homem o direito de dominar sobre a terra, e nós vivemos numa democracia e precisamos valorizá-la. Então eu estou aqui pedindo a você que você faça com muita consciência, para mim, Francisco, o que vai discernir entre votar ou não em tal pessoa, ou naquela pessoa, será os princípios da palavra do eterno. Por mais que os conhecimentos sejam importantes e são, mas os princípios da palavra do eterno, a benção do eterno, para mim, é fundamental para que uma pessoa tenha sucesso, seja em qualquer coisa que ele for a fazer. Então, para mim, essa é a referência, é isso que eu vou buscar. Então, eu peço que cada um de nós façamos tendo critério dentro da palavra do eterno, e com muito respeito, e com muita oração. Então, falando, só para eu fazer um resuminho bem rápido sobre a nossa festividade, nós estamos dentro da festa de Sukkot. Os dias que antecedem esse primeiro dia até o oitavo dia são os dias chamados de Ho-Ramuet, que são os dias intermediários dentro da festividade. Neste dia, você deixa de fazer alguns trabalhos, você diminui o seu trabalho, mas o dia realmente que você celebra a festividade, que você para literalmente o seu trabalho, é no primeiro e no oitavo dia da festa de Sukkot. E nós estamos no sexto dia, hoje é Shabat, e hoje também é o dia de Sukkot. Três festas são importantes que eu falei para vocês na semana passada, chamada de Shalosh Regalim. Shalosh quer dizer três, e Regalim quer dizer pernas, no sentido de peregrinar, porque vem da palavra Regal, que quer dizer perna. Então, são as três festas de peregrinação, onde todo judeu levava os seus primeiros frutos, que ele tinha separado lá na sua colheita, e ele apresentava diante de Hashem, juntamente com o sacerdote. O sacerdote, junto com o ofertante, ele segurava a oferta e apresentava e declarava um verso de Deuteronômio, declarando a confiança dele em Deus. Quais são essas festas? Peça, Shavuot, e Sukkot. Até coloquei ali para vocês, Shalosh Regalim, três festas das peregrinações. Peça, Shavuot e Sukkot. Três vezes ao ano, todo homem apresentará diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asma, de semana, na festa do tabernáculo, não aparecerá de mão vazia. A festa de Sukkot, eu estava ensinando isso semana passada, e é só um esboço, para que a gente não deixe de falar sobre esse tema importante, as festividades, ela fala sempre da evolução espiritual da nação de Israel, que é um reflexo da tua vida. E eu mostrei, Peça fala sobre um degrau, Shavuot fala sobre o outro degrau, e Sukkot, um degrau mais elevado. Peça, Shavuot, Sukkot. Peça fala sobre graça, libertação, formação de um povo, fala sobre primavera. Por que primavera? Qual estação que nós estamos? Primavera. Adentramos, teve o que? Aproximadamente uma semana. Já viu que os nossos frutos começaram a nascer? É a estação apropriada para a geração dos frutos. Não é diferente em Israel. A festa de Páscoa, a festa de Peça, em hebraico, também é chamada de Hagia Vive. A festa da primavera. Vive em hebraico, é primavera. O que é que quer dizer? É o início de um terreno fértil, aonde está propício a criação do fruto. Quando Yeshua nos libertou do pecado, ele nos fez ser terrenos férteis, de maneira que possamos dar frutos, nos libertando. Então a festa de Peça fala sobre graça, sobre libertação, sobre a formação de um povo que ali gera a nação de Israel e é o povo de Hashem. Não existe outro povo, não existe outro povo, existe outro povo que foi inserido na nação de Israel, inserido na nação de Israel, que faz parte do povo de Deus, mas foi inserido, não existe outro povo. Primavera, Shavuoto fala de Torá, fala de aliança, fala de santidade, porque em Shavuoto se celebra a entrega da Torá lá em Êxodo capítulo 20 e ali fala de compromisso, aqui fala de uma entrega exclusiva do Eterno, concedendo a sua graça, a nação de Israel saiu pela graça do Eterno e não pelos méritos, mas pela graça do Eterno. Aqui já fala de compromisso da Torá, da aliança, da santidade, dos primeiros frutos, porque os frutos que estavam nascendo aqui eram apresentados em Shavuoto, e iniciava a entrega dele em Shavuoto. Os primeiros frutos são apresentados. E logo depois nós temos Sukkot, a colheita dos frutos, o encerramento da sua obra. Por isso que o Salmo diz, Senhor, confirma a obra de nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra de nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Apresentação dos frutos e aqui, uma habitação espiritual. Você iniciando através da graça, você vivendo o chamado da santidade, você colhendo os seus frutos e você tendo uma habitação espiritual. Habitação espiritual é aquela habitação que está descrita em Efésios, em Hebreus capítulo 11, na qual os patriarcas esperavam e tinham um anseio de uma pátria o quê? Espiritual. Eles receberam a promessa de uma terra física, mas eles almejavam o que nós chamamos de Olan Rabar, o mundo vindugo. Então, aqui está o contexto da festividade para que a gente consiga compreender. Deixa eu passar um pouquinho esse texto aqui, senão nós vamos demorar muito. E aqui, para a gente fazer só um pequeno resuminho, a festa da verdadeira morada, porque nós habitamos, se você for em Israel hoje, você vai ver que cada casa tem uma sukar, tem uma cabaninha, onde o pai, a mãe e os filhos dormem na sukar, comem na sukar, é uma mitzvah você fazer uma refeição dentro da sukar, então não deixe de fazê-la, traz um fruto hoje, come ali debaixo da sukar, não pega o frutinho da nossa videira, deixa ele maduracer, mas você pode ali comer debaixo da nossa sukar. Então fala de uma morada espiritual na qual almejamos, não de uma coisa secular e passageira, que é esse mundo físico que nós vivemos, fala sobre a festa para apresentarmos a colheita dos nossos frutos com coração grato, e fala da festa da unidade representada pelo Lulave e pelo sacrifício. Está aqui, o pastor José falou sobre o Lulave, difícil eu conseguir pegar o Lulave e ao mesmo tempo falar no microfone. Não, mas dá, Betito, para deixar. Aqui está o Lulave. Aqui está. Nós temos o etrog, que é esse fruto amarelo aqui, é uma cidra aqui em português. Era uma cidra, lembra? Um limão siciliano, né? É uma fruta que em Israel ele dá o ano todo e ele tem cheiro e ele tem aroma. Tem cheiro e tem aroma. Ele tem sabor e tem aroma. E nós temos aqui os outros utensílios do Lulave. O Lulave é esse talho maior aqui que você está vendo que é um ramo de palmeira. E os outros dois aqui, que é o Aravá e o Hadass, que são salgueiro e murta. Cada um deles falta alguma coisa. E o judeu, durante o período da festa de Sukkot, une esses elementos junto com o etrog, que é o completo, que é representado um ser humano completo, que tem cheiro e que tem sabor, que representa o nosso machia, creio eu, que representa aquele tzadik perfeito, nosso santo mestre. Nós juntamos os demais elementos que têm falta de algo juntamente com esse que é justo, para que todos nós almejemos essa santidade. Por isso que Yeshua nos fala que nós devemos ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. O chamado de perfeição está para todos. É evidente que a perfeição que Deus exige de Julia é diferente da perfeição do pastor José, do Roberto. Isso que quer dizer plenitude. Plenitude é o conceito de que aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida cumpriu de forma plena. Plena. Quando Deus, quando Paulo fala até que a plenitude dos gentios haja entrada, é no sentido de que aquilo que Deus estabeleceu para os gentios se cumpra de forma plena. Esse é o contexto de prosperidade, de plenitude. É você ser abençoado e você cumprir em tua vida aquilo que Deus estabeleceu para você. Deixa eu passar aqui para que eu consigo acompanhar com vocês da mesma forma. e agora eu gostaria ali, está vendo os judeus ali, lá no cotel, todos segurando o celular, fazendo as suas orações. Representa também, irmãos, representa também o sacrifício dos primeiros frutos que eram apresentados. Tem a questão da representatividade da unidade e o povo judeu é muito unido, tem suas diferenças, mas quando é esses momentos de festas, de gratidão ao eterno, independente das suas diferenças religiosas, e aqui você não tenha dúvida que se aqui tiver mil judeus tem duas mil opiniões, mas eles estão aqui unidos, juntos, agradecendo ao eterno pelas suas beneficências, pelas suas bondades e pela sua fidelidade. Que sejamos assim também, que independente das nossas diferenças possamos ser mais unidos. E eu gostaria de iniciar o estudo da festividade falando sobre isso. A história do povo judeu é a tua história. História, né? Não é história. É a tua história. Por que eu quero falar isso, irmãos? Nós estamos dentro de um conceito a festividade, quando nós falamos das festividades, é muito importante que a comunidade de Exua ou a igreja evangélica ou católica, o mundo cristão, celebre as festividades. Pois fala da sua história, fala da sua, da verdade espiritual que está por trás. você não é um menino sem pai e sem mãe ou uma mulher sem pai e sem mãe. Você é um servo do eterno na qual foi resgatado pelo sangue deste machia e isso é muito judaico, onde um justo, ele, pela sua atitude justa, ele traz benefícios de salvação a outros. Nós oramos aqui diversas vezes que não foi pelos méritos, mas pelos méritos dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. isso é muito comum. E não existe um sangue, um justo maior do que o nosso machia, conforme estabelecido pela vontade de Hashem. É nesse sangue desse justo que a justiça da Torá se cumpre em nós, é o que diz Romanos capítulo 8, verso 4. Então nós estamos aqui no mérito desse machia. Se você celebra, se você reconhece ao eterno como teu único Deus, reconhecendo que a tua imperfeição é estabelecida na perfeição do teu machia, essa história aqui é a tua história. Só que eu não posso pegar só um passinho dela e tirar outras partes que são tão fundamentais e importantes para a história da igreja e jogar fora. Nós temos uma história espiritual por trás, você tem uma história espiritual por trás, mas Francisco, se nós celebrarmos a festa, talvez o judeu vai questionar que nós não deveríamos. E daí? E daí? E daí? O eterno estabeleceu pela sua vontade. É lógico que para mim a opinião do judeu é muito importante e eu a respeito, mas nós queremos comer daquelas migalhas. Precisamos entender isso e receber isso com amor. O Shabat é importante para o homem, é importante para a igreja. A festa de Sukkot se fala sobre peça da redenção do nosso Messias para a nação de Israel e para a humanidade. Você há de concordar que eu tenho que continuar estabelecendo isso, coronel? Se Yeshua fez uma aliança com seus discípulos em peça e nós celebramos essa aliança pelo menos uma vez no mês e a igreja evangélica da mesma forma, por que não continuar celebrando peça conforme Yeshua celebrou? Por que não continuar celebrando Shavuot se Yeshua se preocupado com o sentido da festa, pede com seus discípulos aguardem até que dos céus eles sejais revestidos do poder? Por que não celebrarmos Sukkot se Yeshua entendeu que a festividade foi importante e ele sai de uma região distante para ir até Jerusalém celebrar a festa? E quando ele vê o sacerdote descendo no tanque de Siloé e pegando água que esse era um ritual feito quando havia o templo o sacerdote descia até o tanque de Siloé Siloar Siloé em português e ele pegava a água desse tanque e ele voltava pelo lado sul que tinha uma porta chamada a porta das águas por causa dessa cerimônia e ele fazia isso no gi de Sukkot e ele derramava isso diante do altar quando Yeshua vê essa cerimônia por que fazia isso? Porque a nação de Israel é totalmente independente da chuva para que a nova estação de frutos possa ocorrer e Israel fazia esse simbolismo sobre o altar de derramar a libação da água pedindo um eterno para que abençoasse a nação de Israel com a chuva para que pudesse ter o fruto do próximo ano e quando Yeshua vê esse derramado a água ele fala que eu sou a água que jorra para a vida eterna lá na festa de Sukkot dentro de Jerusalém havia uma menorá e o Talmud cita isso uma grande menorá que era acendida que os levitas tinham que subir uma escada para acendê-la e ela ficava no topo Jerusalém fica numa montanha a parte mais alta fica o Beit Hamikadash o templo ficava na parte mais alta de Jerusalém você consegue enxergar quando você vai a Jerusalém e tinha uma menorá no topo se eu não me engano ficava no Monte das Oliveiras não tenho certeza mas eu acho que sim o Talmud cita ficava no topo essa menorá era acesa de forma que ela iluminava toda a cidade e cada família cada varão tinha uma tocha acesa em Sukkot você imagina todas as tribos subindo para Jerusalém com uma tocha acesa vendo a menorá acesa lá no topo da montanha e Yeshua vê aquela coisa maravilhosa e fala eu sou a luz do mundo em tudo na festividade ele se reconhece porque fala a respeito do nosso machia porque não celebrarmos e olha que interessante quando nós estudamos esses trechos vão ler comigo aqui aqui está Efésios capítulo 2 se você quiser abrir a sua bíblia eu só esqueci o versículo que inicia eu acho que é o versículo 8 porque pela graça sois salvos e eu marquei em branco ali para ficar mais latente na nossa mente porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós isso é dom de Elohim não vem das obras isso é muito fácil reconhecer né Paulo dentro do do contexto cristão Efésios capítulo 2 verso 8 não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua agora olha olha posterior eu não posso pegar um texto Alex e colocar só uma parte do texto aqui diz que nós somos salvos porque isso não é não vem de nós é dom de Deus não é dom de Deus a salvação é dom de Deus a salvação da nação de Israel Roberto foi dom de Deus Deus libertou Israel do Egito pelo dom dele conta um milagre que foi feito pela nação de Israel um fala um nenhum milagre foi feito pela nação de Israel foi dom de Hashem foi ele que libertou foi ele que tirou a nação de Israel do perigo do exército de faraó foi ele que derramou no mar a sua criação e ele se entristeceu para o derramar a sua por ter que aniquilar a sua criação dos egípcios no mar e de certa forma Deus se alegrou com a redenção da nação de Israel mas aqui fala não vem pelas obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Yeshua para o que? foi Paulo deve ser doido né? Paulo deve ser doido lógico que eu estou fazendo aqui uma brincadeira né? uma sátira porque Paulo fala que não vem não vem pelas obras mas logo depois Paulo fala que nós somos criados em Yeshua para que? as boas obras você lembra da escadinha peça graça shavuot compromisso aliança nós somos salvos pela graça isso não é pelas obras mas de certa forma nós somos criados em Yeshua Yeshua não representa a redenção de peça ele não representa a libertação de peça nós somos criados por ele para o que? para as boas obras para boas obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Yeshua para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nela Deus preparou para que você andasse nela portanto lembravam de que vós outrora vós no outro tempo erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chama em circuncisão feito pela mão dos homens tudo que está em branco você presta atenção que naquele tempo estáveis sem uma chia separados da comunidade de Israel estranhos a aliança e a promessa estranhos as alianças e as promessas irmãos existe uma diferença muito grande no Taná entre aliança e promessa existe uma diferença embora que dentro das alianças haja promessas mas eu quero te mostrar que promessas são essas não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Yeshua vós que antes estava longe já pelo sangue do Mashiach chegasse perto porque ele é a nossa paz o qual ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne fez a inimizade isso é a lei dos mandamentos que não tem nada a ver com a Torá essa tradução aqui está errada que consistia em ordenanças para cuidar para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem trazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com eles a inimizade e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto porque ele ambos porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao mesmo espírito assim que já não são estrangeiros nem forastreiros mas com cidadão com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento de quem dos apóstolos e dos irmãos estão prestando atenção em mim parece que vocês estão estão então está bom pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas apóstolos e dos profetas de que Yeshua é a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Elohim em espírito você sabe o que quer dizer uma pedra angular você já viu aquelas construções onde faz uma parábola quando ela é o inverso como é o nome dela ela fica côncava uma parábola como se fosse o desenho de uma porta né um arco é como se fosse um arco isso e você já viu que tem uma pedra central angular que ela tem um formato assim é essa pedra angular que dá a sustentabilidade para que esse arco possa ser sustentado é essa pedra essa pedra angular se ela é retirada todo edifício acontece o que? cai desmorona o Jorge é expert nesse assunto se você for no território de Israel você vai ver o quanto esse arco é comum dentro do território por isso que Paulo fala e essa pedra angular ela está preparada ela está formada para encaixar perfeitamente naquele espaço de forma que ela dê sustentabilidade a esse arco e eu separei ali para vocês aquilo que eu marquei em branco não vem pelas obras porque somos feitora sua criados em Exua para as boas obras então eu sempre falo da mesma forma como tem o chamado da graça também tem o chamado da santidade da mesma forma como nós fomos remidos por o sangue de um justo sem méritos da mesma forma ele nos chama a santidade por isso que nós fomos criados em Exua para as boas obras lembra da festa da primavera o terreno fértil para que venhamos dar frutos aqui Exua nos preparou o terreno fértil para que demos frutos para que venhamos dar o fruto olha o texto abaixo que naquele tempo estava sem uma chia separados da comunidade de Israel estranhos a aliança da promessa então tem promessas nas alianças não tendo esperança e sem Deus no mundo olha o segundo tema embaixo não são mais estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas irmãos o cristianismo presta atenção no que eu vou falar aqui e aqui eu não posso nem falar que é uma crítica construtiva mas são pontos que nós precisamos restaurar e já restauração e já o cristianismo conseguiu desassociar vários temas mas vários temas de grande relevância do verdadeiro conceito bíblico vários temas eu vou mostrar alguns aqui para você o cristianismo conseguiu desassociar vários temas de grande relevância do seu verdadeiro contexto bíblico por exemplo no cristianismo Deus e Messias uniu-se na mesma no mesmo sentido ah Francisco o que você está dizendo eu estou dizendo que desde o Taná Deus e o Mashiach possuem papel distintos distintos desde as profecias Deus é único e o Mashiach tem um papel distinto Francisco mas como que Yeshua fala que ele e o Pai é um e você está dizendo isso muito simples quando Deus criou o homem em Gênesis capítulo 1 verso 27 Deus falou o que? façamos o homem a nossa imagem e a nossa quer dizer que nós somos o que? um com o nosso criador é muito simples quando Deus diz que deixará o varão o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher e serão os dois vou te perguntar o homem e a mulher são as é a mesma pessoa? são a mesma pessoa? são pessoas distintas estou falando pessoas para você entender né? porque longe de mim falar que Deus é uma pessoa ou limitar Deus numa matéria mas só para que haja compreensão quando eu falo entre o homem e a mulher se tornar um eu estou falando que os dois é a mesma? pessoa? não são diferentes mas podemos ser um isso no Taná é muito simples o cristianismo botou tudo dentro do mesmo bolo você vai dentro das igrejas evangélicas você não sabe quem é Deus quem é Yeshua quem ah Jesus criador de todas as coisas Yeshua Jesus que é aquele que criou os céus e a terra e assim vai vira uma bagunça danada Deus é o criador dos céus e da terra e tudo que nela há isso não tira a divindade do nosso machia não existe debaixo dos céus ou nos céus nenhum nome que é superior ao nome do nosso machia não existe é lógico que estou tirando e excetuando o nome de Hashem mas sobre ele está o nome de Hashem isso faz quando você fala no judaísmo que alguém é um com você quer dizer que o pensamento que o objetivo que a essência que a mensagem daquela daquele que mensageiro ou daquele anjo ou daquele malar no hebraico aquele mensageiro é a mesma daquele que o enviou e isso faz com que ele tenha os atributos daquele que o enviou isso não tira a essência do nosso machia o nosso machia é divino extremamente divino nele está incorporado toda a imagem do criador não a imagem física mas espiritual o cristianismo juntou isso e botou numa bagunça só quer ver um exemplo quando Yeshua diz chamar Israel Adonai Elohim no Adenai Errat Yeshua estava dizendo uma essência do judaísmo que é a crença no único Deus quando Yeshua diz chega aqui Roberto faz favor imagina que o Roberto tivesse um nariz grande imagina que o Francisco tivesse uma cabeça grande quando eu chego para e falo assim Manel eu Francisco sou maior do que o Roberto eu já estou colocando alguma diferença é evidente que sim é evidente que sim e essa diferença não quer dizer que eu não posso ser um com Roberto que ele não pode ser um comigo quando Yeshua obrigado só para dar esse exemplo quando Yeshua diz quando Yeshua diz que o pai é maior do que ele ele já está querendo colocar a quem ele serve a quem ele tem como referência a quem é seu objetivo a quem é sua mensagem de quem vem por isso que ele fala eu não falo de mim mesmo mas aquilo que eu ouço do meu pai eu anuncio a voz porque ele é o malar o maior de todos os mensageiros nele está toda a divindade se encontra nele o cristianismo botou tudo dentro do mesmo papel você quer ver outra coisa? Torá e maldição algo totalmente antagônico Torá e maldição ah, vocês estão querendo voltar para aquela maldição da lei? quem te ensinou que a Torá é uma maldição? a maldição é a transgressão da lei a maldição é você entender que você está fora dos princípios da palavra do eterno quem te ensinou que Torá e maldição são coisas similares? são antagônicos o cristianismo bota a mesma coisa de graça e obra eu não preciso praticar obra e Exu já veio eu sou cheio da graça dentro do cristianismo lei e santidade é a mesma coisa esses dias eu estava ouvindo um pastor muito conhecido no mundo cristão aí uma pessoa perguntou a ele sobre a teoria da prosperidade a teologia da prosperidade e ele foi dizer que a teologia da prosperidade ela é falsa e ela é mesmo dentro desse conceito que grande parte do cristianismo adotou é lógico que muitos não adotaram também mas diz que ah se você é rico é porque você tem a bênção de Deus ou se você tem escassez é porque você não tem essa teologia ela não é verdadeira aí ele foi dizer ele foi explicar a teologia bíblica e ele estava certo ele citou certo da prosperidade e ele diz bem-aventurado é o homem que anda segundo a lei de Deus nela medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água na qual dará o seu fruto na estação que lei é essa? que lei é essa? que Davi se referia? que lei é essa? que era condicional da prosperidade? que lei é essa? que Yeshua diz que esse é aquele que tem os meus mandamentos e guarda este é o que me ama me mostra uma outra lei que um judeu pode se referir a não ser a Torá então como que eu pego um texto uma parte e eu quero tomar a benção da consequência e eu retiro aquilo que é o meio que me faz atingir a consequência se eu quero a prosperidade eu tenho que obedecer os meios que me levam a prosperidade como que eu posso pegar uma parte? Francisco quer dizer que o gentil precisa guardar toda a lei? é evidente que não é evidente que não há leis para o judeu para não judeu há lei para o homem para a mulher obedeça aquilo que o eterno lhe der condição dentro do cristianismo parece que é uma bagunça ah, você não come carne de porco? não coma mesmo não por um preceito bíblico ah, então você está condicionando a sua salvação por não comer tira isso da sua mentalidade irmãos não é um conceito de salvação é por causa de um chamado que o eterno deu a todos aqueles que confessem Exu como seu messias no judaísmo isso é muito compreensivo existe Roberto responsabilidades como que eu posso dizer? hierarquia de mandamento o que que é melhor? você não maltratar o seu irmão ou você comer carne de porco? o certo é você não fazer os dois mas entre você maltratar o seu irmão e deixar de comer carne de porco coma porco e faça bem o teu irmão o que que é melhor? guardar o shabat ou você viver na prostituição? oh, eu vou dar um exemplo uma vez eu eu tenho esse tio amado ainda né? graças ao eterno ele se separou da mulher ele foi viver com a outra mulher e ele guarda o sábado ele é de uma congregação evangélica que guarda o sábado e ele chegou para mim e eu estou compartilhando porque vocês conhecem por isso mesmo que ele ouça ele vai lembrar disso e toda a família sabe dessa história ele chegou para mim e falou assim ele me levou para para lanchar aí ele falou assim me dá um x-baco mas tira o bacon falei para ele e falei assim mãe por que você está pedindo para tirar o bacon? aí ele falou assim ah, mas porque eu eu quero obedecer a lei eu falei tio você está vivendo em uma casa de uma prostituta abandonou sua mulher e você está deixando de comer carne de porco por causa de um princípio bíblico? vê se tem lógica irmãos o que eu estou querendo dizer por isso que Yeshua disse que como que ele fala? que nós comemos um camelo citando? hã? engolimos um mosquito eu esqueci esse verso coamos um mosquito e engolimos um camelo as pessoas acham que é mais importante diante de Hashem tirar uma carne de porco do que ser fiel ao eterno e outras coisas é evidente que não o certo é você não se envolver com a prostituição nem com a carne de porco mas uma coisa é mais importante do que outra sim quando você vê um judeu separando a carne de porco da sua mesa ele está querendo o eterno está querendo ensinar um judeu ou a qualquer um que assim como ele separa o seu alimento entre o puro e o profano que ele separe a sua língua entre o puro e o profano que ele separe os seus olhos entre o puro e o profano que ele separe a sua mente entre o puro e o profano que ele separe a sua sexualidade entre o puro e o profano é isso é uma forma didática de nos ensinar uma forma simples Que nos incinina Mas tem mandamentos que são mais importantes do que o outro Você não tem a dúvida que o judeu sabe disso Não tenha dúvida E você quer uma triste notícia? Nós nos preocupamos E somos mais fiéis aos menos importantes Nós nos preocupamos E somos mais fiéis aos mandamentos menos importantes Esquecemos dos maiores Esquecemos dos maiores Separamos Israel da igreja Me mostra Me mostra Igreja ou comunidade de Yeshua sem Israel Me mostra na Bíblia Eu desafio a qualquer pastor Me mostrar na Bíblia Igreja sem Israel Se Yeshua diz que veio Se não para as ovelhas perdidas da casa de Israel E eu vou te mostrar mais a frente Por que ele fala esse texto? Como que eu posso ter igreja sem Israel? Sai dessa teologia romana Do dispensacionalismo De que existe um Deus que antes tinha Cobrava a lei Agora é o Deus da graça Que antes o chamado era para Israel Agora está sob a igreja Que a igreja vai ser arrebatada Porque Israel vai voltar a um período do templo Que fala da lei Aí ela não pode viver o período da lei Ela vai para o céu Depois ela volta para julgar Eu falo que é mais difícil Crer nessas teologias Do que Do que crer no que realmente a palavra do eterno ensina Aliança e promessa Nós não lemos lá no texto de Efésio Que nós agora somos participantes da aliança e da promessa? Ressurreição e morada celestial Vou morar no céu Vou te contar uma notícia muito triste para você Se você quer morar no céu Você vai ter que pegar uma espaçonave Esperar que a NASA Consiga mostrar uma estação lá em Marte Porque aí você consegue morar Porque eu vou te mostrar o princípio bíblico É lógico, meu irmão Que eu espero um mundo vindouro O judaísmo e os judeus esperam pelo mundo vindouro Mas antes desse mundo vindouro Eu quero te dizer que a sua morada com Yeshua É aqui Francisco, vai ser esse mundo que nós estamos vendo? Não sei te dizer Provavelmente, irmão Paulo, não Porque o Eterno nos diz Que aquilo que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram É o que o Eterno tem preparado para nós Se o nosso corpo físico Hoje não passa de 120 anos E com o nosso machia nós vamos viver a eternidade É evidente que o mundo físico, biológico Ou sei lá, o nosso corpo biológico A nossa saúde, o nosso corpo como um todo Vai haver uma modificação Como que ocorre isso, Francisco? Quando eu estava em Gênesis Que nós vamos estudar na próxima paraxá Que o Eterno fala que a terra estava tovu-varrovu Sem forma e vazia Quer dizer que ela não tinha condições de ter habitação humana Ela estava fora da ordem E Deus deu uma ordem de maneira que a vida pudesse existir Vai ser da mesma forma Algo no mundo espiritual e físico Há de se modificar Mas eu não posso deixar de te dizer Que você vai tomar um banho de praia em algum momento E vai Eu não posso deixar de dizer Que você vai subir a Eruxalai Para celebrar a Sukkot Porque vai Eu não posso dizer Que você vai ter o Shabat na tua vida Porque vai Eu não posso dizer Se você não gosta de estudar a Torá Então você não está apto Ou você não vai gostar do reino do nosso Machia Eu vou falar apto Porque não sou quem sou eu Para dizer que alguém está apto ou não Mas se você não gosta de estudar a Torá E o Evangelho Então você precisa aprender a gostar Porque você vai estudar muito Dentro, Jorge Da compreensão judaica Existe a hermenêutica A hermenêutica Existem quatro ferramentas Que nos fazem entender o texto bíblico Existe um Que é chamado de Sod Que hebaico Significa segredo Onde os judeus ensinam Que cada palavra da Torá Ela tem um significado literário E ela tem um significado espiritual Um segredo por trás E o Machia Há de revelar isso Você pega diversos textos talmúdicos Que diz que a Torá Que será ensinada pelo Machia Nunca se ouviu sobre a face da terra Nunca se ouviu Então se você não gosta de estudar a Torá Aprenda a estudar Bereshito E até Devarim Aprenda a estudar os profetas Aprenda a estudar o Evangelho É lógico que vai estar um complemento muito maior Porque se Moisés Viu um Um mexican espiritual Para fazer um terreno Você imagina se esse espiritual estiver conosco Quão grande será essa revelação Se você quer Ressurreição Sem viver O reinado do nosso Machia Aqui nessa terra Então você não reconheceu O verdadeiro chamado da ressurreição A igreja distorceu isso aqui tudo Ressurreição Ah, vou morar no céu Igreja Israel Existe igreja e existe Israel Aonde? Aliança e promessa Ah, nós estamos debaixo da aliança de Yeshua E qual a diferença da aliança de Yeshua Para a aliança de Avraham? Qual a diferença da aliança de Yeshua Para a aliança de Moisés? Qual a diferença da aliança de Yeshua Com a aliança de Davi? Existe uma diferença Que ele não vai escrever Nas tabas de pedra Mas de que? De coração A forma mudou Mas o conteúdo é o mesmo Mas no teu coração Vamos ler Olha aqui Nós cantamos esse louvor, Jorge Na festa de Sucoto Esse louvor diz assim Aqui é o texto de Lucas Capítulo 2 Verso 25 a 32 Diz assim Havia em Jerusalém um homem Cujo nome era Simeão E este homem era justamente a Deus Esperando a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele E fora revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria Antes de ter visto o Messias do Senhor E pelo Espírito foi ao templo Quando os pais trouxeram o menino Yeshua Para com ele proceder E segundo o uso da Torá Ele então o tomou em seus braços E louvou a Deus e disse Agora Senhor Despede em paz o teu servo Segundo a tua palavra Pois já os meus olhos viram a tua salvação Presta atenção aqui meu amado Você vê que lindo esse texto A qual tu preparaste Esperante a face de todos os povos Leiam comigo Luz para iluminar as nações E para a glória do teu povo Para a glória do teu povo Irmão, você sabe o que Simeão Estava querendo dizer? Que existem profecias bíblicas Acerca do Machia Que diz sobre uma restauração Que diz sobre uma reunião Que existe sobre uma restauração E um chamado para a ação de Israel Na qual o Machia Há de cumprir para com o seu povo Aí eu faço uma pergunta a vocês Desde quando o nosso Machia Veio para estar aqui conosco Que momento que Israel foi glorificado? Em que momento? Existe ainda Existe ainda Infelizmente Eu não vou dizer infelizmente Que existe um propósito eterno Mas ainda existe Uma pendência A ser curada A ser restaurada Entre Machia Yeshua Hamashia E o seu povo Porque ainda eu não vi A glória do povo de Israel Com Yeshua Não vi Quando nós estudamos a Bíblia Eu falei aqui mais Desse contexto da hermenêutica Existe vários contextos da Bíblia Que tenta representar Ou são características proféticas De outros acontecimentos Quem conhece a história de José e seus irmãos? Quem conhece? O dia que estudar a paraxá Vai Isgash Para mim é uma das paraxás mais lindas Que é o encontro entre José e seus irmãos Quando você estuda a história de José e seus irmãos Ela tipifica tão profundamente A história de Yeshua com o seu povo Que eu quero mostrar com vocês aqui A semelhança Olha comigo Olha comigo aqui rapidinho Vai comigo em Gênesis Gênesis Capítulo 37 Vai lá Gênesis 37 Eu preciso ler aqui Bom que está ali Que eu não fico de cóssepia para os irmãos Gênesis 37 Diz assim ó Presta atenção aqui Depois você vai ler todo o texto Mas o que aconteceu com José? Primeira coisa Teve José um sonho Então lhe disseram seus irmãos Tu pois deverás reinar sobre nós Tu deverás ter domínio sobre nós O que que José fez? Ele teve um sonho Ele contou para os seus irmãos E os seus irmãos disseram Por acaso você reinará sobre nós Você José? Isso foi diferente com Yeshua? Não Yeshua disse a mesma coisa aos seus irmãos Por acaso você é rei sobre nós? Tu é rei dos judeus? Zombaram dele Da mesma forma Que os seus irmãos Zombaram de José Primeira característica Primeira Da mesma forma Segunda E viram-no de longe E antes que chegasse a eles Conspiraram contra ele Para o Você lembra de uma história De um judeu chamado Yeshua Hamashia Que havia um sinédrio Que tentaram conspirar Contra ele para matar Foi diferente com José? Foi diferente com seus irmãos? Mesma Olha a característica Segunda característica que eu estou te mostrando Terceira Aqui está 37 e 18 Gênesis 37 e 23 E aconteceu que chegando José Seus irmãos Tiraram de José a sua túnica A túnica de várias cores Que traziam Tiraram a túnica de Yeshua Mesmo Ah Francisco Lá foi os soldados romanos Que tiraram a túnica Irmãos Quando você estuda A A hermeneuta judaica Nem tudo se assemelha Mas as características Das histórias Se falam Elas se representam Da mesma forma Tiraram a túnica de José A túnica que representava ele Como o filho Que talvez seja O mais amado O mais aproximado E tiveram inveja De tirar a túnica de José Tiraram a túnica do nosso Mashiach Terceira semelhança Quarta Então Judá Disse aos seus irmãos Que proveito haverá Que matemos A nosso irmão E escondamos E escondamos O seu sangue Logo depois O que eles fizeram? O que Judá fez? Pegou José E vendeu por 20 moedas De Pegou Judá E vendeu José Por 20 moedas De Prata Quem foi que vendeu Yeshua? Judas 30 moedas de prata Vendeu por moeda José Vendeu por moeda A Yeshua Ramashia Você sabe como que é o nome de Judas Em hebraico? Erudá Você sabe quem foi que vendeu José Para os maelitas? Judas Erudá São homônimos Mesmo nome Em hebraico Quarta semelhança Quinta Por que você acha Ai, ai, aqui eu coloquei Por que que você acha Que no meio da história de José Se interrompe a história de José E entra a história de Judá e Itamar Quem são Judá e Itamar? Se não Ascendentes de quem? De Davi E ascendentes de quem? De Yeshua Por isso que se interrompe a história de José no meio E começa a contar a história de Judá e Itamar Falando acerca da ascendência do Messias Porque essa história profetiza acerca do Machia Sexta semelhança E disse faraó a seus servos Acharíamos um homem como este E quem age o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José Pois que Deus te fez saber tudo isso Ninguém há tão entendido e sabe como tu Tu estarás sobre a minha casa E a tua boca se governará Todo o meu povo Somente no trono eu serei maior do que? Tu Longe de mim comparar faraó ao eterno Mas assim Yeshua foi comissionado Assim Yeshua foi estabelecido Ele reinando para sustentar todas as nações Como José foi levantado E aí eu quero que você vá em Gênesis capítulo 42 Para as duas últimas semelhanças Que para mim são fundamentais Quando Jacó Soube que havia mantimento no Egito Disse a seus filhos Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais Tenho ouvido que há cereais no Egito Descei até lá E compravo deles Para que vivamos e não morramos Você lembra irmã Janine? Que eu disse que Antes da vinda de Yeshua Grandes tribulações virão E essas tribulações Foram fundamentais Para o encontro de seus irmãos Com José Não vai ser diferente Com o nosso povo judeu Grandes tribulações virão Para que haja encontro dos judeus Com o seu machia e Yeshua 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 mesmo disse Não me vereis mais Até que venha e diga Baru Rabá Bishem Madonai Grandes tribulações virão Então desceram os dez irmãos A José para comprar cereal A Benjamin Porém Irmão de José Não enviou Jacó Com seus irmãos Porque dizia Para que não lhe suceda Algum desastre Verso 7 Vendo José Os seus irmãos Reconheceu-os Mas comportou-se como estranho Para com eles Você acha que Yeshua Não reconhece os seus irmãos? Não sabe para quem ele veio? Você acha que Yeshua Não está cuidando E dando alimento Para com seus irmãos? É assim que a igreja ensina Ah, esse povo que cometeu Deicídio Não que a igreja fala isso hoje Mas a teologia é a mesma Esse Deus Esse Yeshua Esse povo que cometeu Deicídio Esse povo que matou Jesus Esse povo que o negou Que parte eu tenho com ele? Vai dentro das igrejas Falar de festividade Falar de povo judeu É lógico que a igreja Está despertando Mas muitos estão dentro Dessa teologia ainda Verso 8 José conheceu os seus irmãos Mas eles não reconheceram Você acha que Yeshua Conhece os seus irmãos? Você não tem a dúvida Os seus irmãos não o conheceram Então se lembrou José Dos sonhos que tiveram A respeito dele E lhe disse Vós sois espias E vieste para ver A nudez da terra Responderam Não meu senhor Os teus servos Vieram comprar mantimento Nós somos todos Filhos de um mesmo homem De um mesmo Adonai Nós temos o mesmo Deus O mesmo Criador Os teus servos São homens de retidão Não somos espias Disse-lhe ele Não Vós Vieste ver A nudez da terra Eles responderam Nós teu servo Somos doze homens Doze tribos Filho de um homem Da terra de Canaã O mais novo Está com ele E um Já morreu Um já morreu José já morreu E Yeshua Para o judeu Está o que? Morto Mas ao invés De estar morto Ele está reinando Com autoridade Com autoridade Seus irmãos Não o reconhecem Não conseguem vê-lo Porque Deus Assim estabeleceu Mas Yeshua Está com seus irmãos Tem uma promessa Para com eles Yeshua está os sustentando Mesmo que eles ainda Não o reconheçam Mas ele os reconhece Acham que ele está morto Mas ele está reinando Com grande autoridade Ele está dando sustento A toda a humanidade Não era diferente a José Pula um pouquinho Vai em Gênesis 45 Então José Não se podendo conter Diante de todos Que estavam com ele Clamou Fazei sair todos Da minha presença Saem todos Saem qualquer concepção pagã Saem qualquer coisa Fora do nosso contexto Eu quero me apresentar Os meus irmãos Deixa eu falar Exclusivamente com eles Me botaram uma roupagem Que não é minha Uma roupa Que não foi o meu pai Verdadeiro que me deu Estou estranho a vocês Mas quando se apresentar A eles Olha aqui continuando Ele levantou a voz Em choro E de maneira Fazei sair a todos Da minha presença E ninguém ficou com ele Quando José Se deu a conhecer Seus irmãos E levantou a voz Em choro De maneira que os egípcios O ouviram Bem como a casa de faraó Disse José A seus irmãos Ani e Iosef Eu sou José Ani e Iosef Os amigos nos ensinam E os seus irmãos Ficaram pasmados Você Você Aquele que falou Que iria reinar Sobre nós E nós não acreditamos Aquele que falou Que teve sonho Que nós nos encurvaríamos A ti E não acreditamos Aquele que pensávamos Que estava morto É o que tem sustentado Essa terra É E ele se chama Yeshua Ramashi Abendavi E ele há de apresentar Os seus irmãos E os seus irmãos O reconhecerão Como um judeu Os rabinos ensinam Que a primeira coisa Que José fez Para que ele fosse Reconhecido Ainda Não foi Mas foi a primeira coisa Falar em Ivrit Falar em hebraico Ani e Iosef Eu sou José A segunda coisa Foi o sinal Da circuncisão Abrito-me lá Apresentou Abrito-me lá Sinal de Todo judeu Eu sou judeu Eu sou José Filho de meu pai Iacov Eu sou Yeshua Ramashi Filho de Adonai Elohim O único E vi como Mashiach Para resgatá-los Assim como Moshe Assim como Moisés Para uni-los novamente E o José Faz o que? Une os seus irmãos No melhor da Terra E Yeshua Vai unir os seus irmãos No melhor da terra E para qualquer judeu O melhor da terra Chama Jerusalém Eretz Israel A terra de Israel Não é Nova Iorque Não é Brasil Não é Rio de Janeiro Não é Arraial do Cabo Não é Bahamas É Jerusalém Lugar simples Humilde Onde os tronos De justiça Estão estabelecidos É lá que será O melhor da terra E Yeshua Vai reunir os seus irmãos De volta Vai reunir De volta aqui Você quer ver Profecias Sobre profecias E para a gente Encerrar Fica em pé Nós vamos encerrar Eu vou ler Esses textos Aqui para vocês Se não vou ler muito Olha aqui Diversas profecias Diversas Disse-lhe pois Assim diz o Senhor Deus Eis que eu tomarei Os filhos de Israel Dentro dos gentios Para onde eles foram E os congregarei De todas as partes E os levarei A sua terra Levarei Onde está Pastor Rocildo Essa promessa Aqui Nós não somos Herdeiros das alianças E das promessas Onde está Essa promessa Aqui na escatologia Cristã Onde está E deles farei Uma nação Na terra Nos montes De Israel E um rei Será rei De todos eles E nunca mais Serão duas nações Nunca mais Para o futuro Se dividirão Em dois reinos E nunca mais Se contaminarão Com seus ídolos Nem com as suas Abominações Nem com as suas Transgressões Eu os livarei De todas as suas Habitações Em que pecarem E os purificarei Assim eles serão O meu povo E eu serei O seu Deus E o meu servo Davi Será o rei Sobre eles E sobre eles Terão um só pastor E andarão Nos meus juízos E guardarão Os meus ruquinhos E os observarão Profecia Sofonias 3, 8, 14 Portanto esperai Me diz o Senhor Num dia que eu me levantar Para o despojo Porque o meu decreto É juntar as nações As nações E congregar os reinos Para sobre eles Derramar a minha indignação E todo o ardor Da minha ira Porque toda a terra Será consumida Pelo fogo do meu zelo Porque então darei Porque então darei Uma linguagem Pura Você lembra que eu falei Do hebraico uma vez? Uma Lachon HaKodesh Uma língua pura Para que todos Invoque o nome Do Senhor Para que o sirva Com o mesmo Consenso Francisco Deus vai dar Uma língua só Sim Ele não dividiu As línguas Porque ele não é poderoso Para fazer de volta Da lei dos rios Da Etiópia Meus zelosos Adoradores Que constituem A filha Dos meus Despeços Me trarão Sacrifícios Sacrifícios É pacíficos Não de animais Shelamin Desculpa Passei aqui Naquele dia Não te envergonharás De nenhuma Das tuas obras Com as quais Te rebelaste Contra mim Porque então Tirarei do meio De ti Os que exultam Da sua soberba E nunca mais Te sem soberbecerás No meu santo monte Mas deixarei No meio de ti Um povo humilde E pobre E eles confiarão No nome do Senhor Os remanescentes de Israel Não cometerá iniquidade Nem proferirá mentira E na sua boca Não se achará Língua enganosa Mas serão Apacentados E deitar-se-ão E não haverá Quem os espante Canta alegremente A filha de Sião Rejubila Israel Exulta de todo coração Filha de Jerusalém Quando a gente canta Nós estamos cantando Uma promessa Levanta-te E resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Porque eis que as trevas Cobriram a terra E a escuridão Os povos Mas sobre ti Virá surgindo E a sua glória Virá sobre ti E os gentios Caminharão a tua luz E os reis Ao esplendor de ti nasceu Naquele dia Também acontecerá Que sairão de Jerusalém Águas vivas Metades dela Para o mar ocidental Oriental E metades Para o mar ocidental No verão e no inverno Se derá isso E o Senhor será o rei Sobre toda a terra Naquele dia Naquele dia Um será o Senhor E um será o seu nome Errado Irmãos Isso é uma realidade Isso é uma realidade O que eu quero concluir As festividades É a tua história A história da nação de Israel É a tua história Se você ainda não aprendeu A buscar a Santa Torá Que todos nós Venhamos aprender E venhamos a ler E a confiar Que rachim é o nosso caminho Que tribulações enfrentaremos Mas essas tribulações São necessárias Eu vos levarei ao deserto E falarei ao coração Eu confio em rachim E sei que ele há De cumprir essas promessas Para com a nação de Israel Nós temos um monte De brasileiro Com sangue judeu Sobre a veia Precisamos resgatar Isso na nossa nação E na nossa congregação É importante Você faz parte Dessas promessas Um monte Não quer dizer Que todos que tem Nome Avarenga Ribeiro Silva Oliveira São judeus Mas boa parte são E precisamos resgatar A santidade da Torá Sobre nós Porque o nosso machia Virá E nos levará Para a terra Dos nossos pais Dos nossos ancestrais Porque assim Nós vamos com ele E ele será rei Sobre todos No nome de Yeshua Hamashia Shabbat shalom Para todos Que o eterno nos abençoe Amém Tchau 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 Tchau